O petróleo é uma área muito vasta, então a gente tem várias linhas de pesquisa, mas a gente se concentra muito ali no Cepetro em exploração e produção. Por causa dos desafios do petróleo no Brasil na área de exploração e produção, com tudo que a gente acompanha nos noticiários do pré-sal, que muita gente já ouviu falar, desde o desenvolvimento de águas profundas nos últimos anos, depois pré-sal, que hoje tem vários desafios tecnológicos. Então a gente se concentra muito na área de exploração e produção, que envolve geofísica, geologia, engenharia de petróleo, engenharia naval, materiais e algumas outras áreas. Então isso começou desde lá de trás, com a criação do programa, com o apoio grande da Petrobras. Na época, em 87, não existia engenharia de petróleo, e ela teve a visão de fazer isso nas universidades. Por que as universidades não fazem isso, já que é uma formação? Então ela apoiou alguns programas no Brasil, de geologia, de geofísica, de engenharia de petróleo. E a Unicamp foi a escolhida para a engenharia de petróleo. Lá naquela época, eles criaram a pós-graduação em engenharia de petróleo. Como não existia engenheiro de petróleo de graduação, foi criada a pós-graduação em engenharia de petróleo. E ali que começou a história, um apoio muito grande da Petrobras, com a Unicamp tem parceria durante esses 30 anos. E a Petrobras foi, aos poucos, saindo do financiamento do curso, porque o curso foi criando sua própria estrutura, seus próprios professores, os professores da Unicamp começaram a participar. E ela passou a financiar a pesquisa. Então, o ensino ficou por conta da Unicamp, a formação de recursos humanos por conta da Unicamp, e ela passou a financiar a pesquisa. Ao mesmo tempo, no Brasil, o petróleo tem uma característica muito particular, que foi, inclusive, os professores da Unicamp participaram muito disso, a criação da Agência Nacional do Petróleo e a Lei do Petróleo, em 97, em que obriga as empresas que produzem no Brasil a investir em pesquisa. Por isso que o petróleo tem um investimento muito grande, e o Cepetro se destaca entre os centros de núcleos e até entre as unidades. O Cepetro é o órgão da Unicamp que mais capta recursos externos.